Ações CVC a R$ 24,00. Então aqui no canal, se você acompanha, você já viu que eu já comprei ações CVC a R$ 6,00 a R$ 7,00 em menos de um ano. Geralmente quando teve a crise, as ações caíram muito, a bolsa chegou em 70, 80 mil pontos. Aí eu vi uma oportunidade de comprar a CVC, que é a empresa de viagens durante a pandemia, que não estavam e ainda não está praticamente trabalhando no seu máximo a R$ 6,00 a R$ 7,00. E agora está a R$ 24,00. Então é como conseguir esses 300%. Então é uma conversa sobre esse assunto. Basicamente, quando você investe em ações, tem como você procurar uma empresa que tem um lucro muito alto por um preço muito baixo. Lembrando, se você pesquisar sobre CVC, ações no Google hoje, você vai ver que lá, acho que 3 anos atrás, ela chegou a valer R$ 60,00. E naquele tempo, o lucro dela era muito pequeno comparado com o tamanho dela. Se não me engano, ela deve ter chegado em 10 bilhões ou até mais de valor de, acho que uns 20 bilhões ou até 30. De tamanho, de gigantesco. E o lucro era bilhões, mais ou menos, um bilhão. Que é pouco, perde um tamanho, menos de um bilhão. E agora, com a queda das ações, se a empresa encorreu, mas o lucro continua grande, continua igual, estável, geralmente, temos uma grande oportunidade de comprar, por exemplo, uma empresa de 5 bilhões que lucro é 1 bilhão. Logicamente, em 5 anos, você recupera seu dinheiro e vê o lucro. A empresa trabalhando, as pessoas viajando. Que é o jeito básico de se investir. Que qualquer um entenda. bom, as ações estavam caras. Ela caiu quase 90%, se não mais. De R$ 60,00 a R$ 6,00. Aí sim, ligou um alerta do tipo, essa empresa lucra muito em tempos normais, não de pandemia. Então, não seria lucrativo comprar ela a R$ 6,00, sendo que ela varia menos de 4 bilhões de mercado, 3 bilhões. E ela lucra quase 1 bilhão. Tipo, não é lógico comprar uma empresa que, antes da pandemia, lucrava bilhões, lucrava 1 bilhão por 1 bilhão. Então, esse aí que é o pensamento que eu tive quando ela tinha 6 reais. Mas ela não tá lucrando ainda. Então, foi uma expectativa, quase uma aposta, que no futuro ela vai lucrar igual lucrava antes, antes da pandemia. Que é normal, já que uma pandemia acaba, as pessoas voltam ao normal e as pessoas vão viajar, vão fazer suas coisas, vão para outros países e voltam a usar o serviço da CVC de viagens. Então, essa aí é uma, uma das explicações que me fez, tem até um vídeo onde eu compro as ações de um ano atrás e eu falo dos fundamentos da CVC, que ela tinha pele muito baixa, que lucrava muito, tava muito baixa as ações, que valia a pena, na minha opinião, é que eu investi nela, tem até um vídeo que eu faço, investimento tudo dia 1, que eu aportei nela um valor. O interessante que eu aportei nela e na IRB, na época. IRB não recuperou ainda, mas agora a CVC sim, ela multiplicou 300%. Então, basicamente, essas valorizações rápidas, muito altas, com fundamentos, geralmente você tem que ir contra a manada. Todo mundo tava vendendo ações da CVC, até vinte reais, trinta reais, eu entendo. Quinze reais, eu entendo. Agora seis reais, a turma, é, extrapolou. Vendeu a um preço muito baixo, a um preço que era quase um bilhão, sendo que ela lucra um bilhão por ano. Então, logicamente, depois de um tempo o mercado iria entender que esse erro, não, e as ações valorizariam tudo de novo. Então, foi mais ou menos isso que eu fiz pra ter essa rentabilidade, que eu olhando aqui na carteira, tá olhando na minha carteira, eu tenho 70 ativos, e a CVC é uma delas que teve uma valorização fantástica, que eu tô comentando hoje, que mostra como é que investir em ações, pra se aposentar via dividendos, pensando no futuro, comprando boas empresas, a um preço, é, bom, de acordo, pra fazer um investimento sério, correto, com rentabilidade alta, seguro, no caso. Então, dessa forma que eu investi na CVC, lá, a seis reais com o meu dinheiro. Tô comentando aqui como é que a CVC agora não adianta mais, já que esse preço já passou. Agora, o que dá pra fazer é procurar outras empresas da mesma semelhança que pode ter acontecido com a CVC, que as pessoas venderam demais a empresa, as ações caíram muito. um nível ridículo de valor, aí eu aproveitei e comprei elas. Agora, ela subindo a 25 reais, eu vejo muitas pessoas querendo comprar ações dela, só que ela nem lucra ainda, ela tá na pandemia, não tem, não tá tendo serviço. Então, não faz sentido agora pagar 25 reais, 40 reais, numa empresa, nesse nível, sem lucro na pandemia. a 6 reais, quando tava super barato aí, sim, fazia sentido agora, a 40 reais, talvez pode ser um eu, que pode custar, sim, menos 50% pra pessoa que comprou a 40 reais, e fazer a ação voltar a 20 reais, 10 reais, e pra mim não vai afetar tanto porque eu comprei a 6 reais. Então, espero que tenha gostado desse vídeo sobre o lucro da CVC, e que você aprenda investimentos, que invista pra se aposentar a longo prazo, buscando sempre dividendos, e aumentar o patrimônio, acumular cada vez mais, pra ter uma vida boa. Se você deseja isso, pode contar com a minha ajuda. Muito obrigado. Obrigado.